Aldi X-Tvespear Concept A Aldi acaba de revelar o último conceito em sua série de estudos de designer de esfera Embora o princípio possa parecer apenas mais um veículo elevado com uma traseira estilo Fastback Na verdade tem uma peça importante para a festa Na verdade ele pode se transformar em uma caminhonete completa com uma carroceria de verdade na traseira Isso pode ser alcançado graças a uma porta traseira Especialmente projetada que pode se dobrar para baixo para se tornar parte da superfície de carga Há até um midgate que se abre quando o veículo está em modo picape Embora não feche completamente o habitáculo Teoricamente seria possível transportar objetos muito compridos Que estivessem parcialmente no interior do veículo Bem como uma caçamba Mas a Aldi X-Tvespear é prática mesmo com o teto aberto Ele vem com pontos onde um rack de teto para esquis pode ser facilmente montado Este veículo é claramente destinado a entusiastas de atividades ao ar livre E possivelmente até mesmo de esportes radicais Que seriam capazes de carregar seu equipamento com eles Em terrenos difíceis Tudo isso envolto em luxo e tecnologia Na verdade, de acordo com a visão da Aldi Para este conceito, que é visto como um veículo autônomo de nível 4 Você provavelmente nem precisaria dirigi-lo sozinho Na maior parte do caminho até o seu destino O volante e outros controles de direção se retraem para o painel Quando não são necessários E você persuvisivamente assumiria o controle ao sair das estradas principais E entrar em entradas não pavimentadas mais difíceis Ou em áreas sem estradas Outras características notáveis no conceito Aldi X-Tvespear Incluem um interior de realidade aumentada Rodas ativas de 22 polegadas Com segmentos que se movem para melhor resistência ao rolamento Ou para maior aderência em estrada Bem como uma bateria de 100 kWh Que é boa para 372 milhas 600 km Com este conceito e outros três das séries Sky Sphere, Grand Sphere e Urban Sphere A Aldi mostra onde quer levar seus futuros modelos Nenhum desses conceitos realmente prevê um carro de produção Mas eles mostram como a Aldi quer mudar sua abordagem para a criação de carros Afim de garantir sua existência contínua nas próximas décadas Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui Aproveitem Compartilhem esse vídeo também Combinado? Então, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí